A CIDADE NO BRASIL Eu acordei de uma famosa declaração do escritor Rui Barbosa, que certa vez lamentou. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Essas palavras foram escritas há mais de cem anos, mas muitos concordariam que elas são atuais. Quantas vezes temos a sensação de que não compensa ser honesto? Parece que é o desonesto que se dá bem no final do dia. O esperto é que lucra, enquanto que o bonzinho sai no prejuízo. Porém, esses dilemas não são novos. Já nos tempos do profeta Ezequiel, existia uma sociedade corrompida, a qual exaltava o erro, mesmo estando à beira do colapso total. No capítulo 22 de seu livro, Ezequiel faz um retrato da nação judaica que, às vésperas do exílio babilônico, estava mergulhando cada vez mais na corrupção social, política e religiosa. O capítulo cita os príncipes, os profetas e sacerdotes como corruptos e incentivadores da corrupção moral do povo. O profeta alerta que todo o povo acabou seguindo o padrão de seus líderes, chegando a um nível total de depravação. Mas qual foi o motivo de tal corrupção geral? No verso 12 encontramos a resposta. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo. Exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. O texto revela que todos os erros éticos e morais cometidos pelo povo eram apenas resultados de um mal maior que eles haviam cometido, o esquecimento de Deus. Deus era o referencial moral do povo. Ao se esquecer de Deus, nada mais era proibido. Ou seja, os pecados eram apenas sintomas de uma doença maior que estava corroendo o povo. Longe de Deus, eles não tinham a bússola moral que os guiava para a direção correta. Este é um ponto interessante destacado pelo escritor C.S. Lewis em seu livro Cristianismo Puro e Simples, no qual ele aponta uma realidade que todo ser humano, independente da raça, cultura ou nacionalidade, carrega dentro do peito uma lei moral implantada pelo seu Criador. Ou seja, todos nós compartilhamos de uma série de princípios éticos e morais colocados por Deus dentro do nosso coração. O problema é que quanto mais nos afastamos dele, mais distantes ficamos da luz. Por isso, precisamos de Deus vivo e vivendo em nossa vida, nos dirigindo para o que é bom e nos afastando das trevas morais que cada vez mais ganham mais fama. Sim, precisamos de Deus como bem declarou Voltaire. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.